Essa aqui é a Shopping Meal, uma loja que faz muito sucesso entre os músicos profissionais ou mesmo você que tá querendo aprender a tocar um instrumento, né, e não sabe onde comprar esse instrumento. Vem pra cá porque eles têm preço muito legal, as marcas mais conhecidas e variedade, viu gente? Muita variedade mesmo. Violão, guitarra, bateria, teclado, tudo o que você precisa com marcas conhecidas, como eu te falei. Agora, o que acontece? Eles são importadores diretos da Ásia, Estados Unidos, vários outros países. E aí vão trazer pra você, por exemplo, olha, Fantástico, né, que você acabou de ver a bateria aqui, Dynamic e outras marcas conhecidas. Vamos conhecer um pouquinho a loja porque ela é enorme, tem tudo o que você pode imaginar. Cosmic, Maxon também você vai encontrar aqui. É muita marca conhecida e preço legal. Por exemplo, violão, ó, esse aí a partir de R$ 59,00, ó, pra quem tá começando, né, que vai desafinar mesmo, não tem jeito, aproveita o preço que é muito legal. Uma guitarra como essa a partir de R$ 158,00. Como eu te falei, desde o equipamento mais baratinho, né, pro amador, pra quem tá começando, até o mais profissional, pra linha bem profissional mesmo. Agora você vai conhecer aí, olha, baterias, guitarras, né, a parte ali nos fundos também de teclados, tem muita coisa, viu, a parte de equalizadores, a gente vai passar daqui a pouquinho também. Então aproveita, vem pra cá, tem marcas conhecidíssimas também, quem procura marca mundialmente conhecida, que é Fender, Marshall, tudo isso você vai encontrar aqui no Shopping Mil, facilidade no pagamento, preço legal, são importadores diretos, como eu te falei. Logo, logo vai ter um site aí, você pode comprar através da sua casa mesmo, né, compreemcasa.com, tá, logo, logo, compreemcasa.com. Agora aqui são oito lojas, essa que a gente tá gravando tá na Avenida Pacaembu, número 77, facinho de chegar, tem um estacionamento enorme aqui também, e o telefone é o 3666-1000, 3666-1000, são oito lojas, dá uma ligada pra esse telefone pra saber qual é o mais pertinho da sua casa. Já deu pra ver que a loja é do amador ao profissional, é o Shopping Mil. Tchau, tchau.